Fala meus amigos, beleza? Vou fazer um videozinho rápido aqui ó, muita gente me perguntou sobre o aplicativo que eu utilizo pra verificação do mar, as condições do mar pra fazer a pescaria. Tô aqui então na minha página inicial, eu tenho esse aplicativo aqui que é o Wind, até eu tenho uma prévia dele aqui na frente, vocês já podem ver. Vamos lá, vamos entrar no Wind aqui ó. A minha versão é uma versão paga, tá pessoal? Mas não precisa pagar, tá? Com a versão paga tem algumas coisas a mais, mas não necessariamente ó. Como vocês podem ver, aqui em cima ele já tá mostrando a minha localização atual e a condição de tempo. Aqui tá prevendo uma tempestade e um acumulado de chuva, tá? Mas vamos ao que interessa pra pescaria. O que que eu olho quando eu vou fazer uma pescaria? O aplicativo como eu falei é o Wind, você encontra aí na Apple Store ou do iOS aí, que eu não sei como é que é, tá bom? Beleza. Eu tenho alguns pontos marcados aqui que são meus pontos de interesse, tá? Mas você pode ir onde você quiser. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, Tijucas, que é onde eu costumo sair da barra, tá? Aqui embaixo vai aparecer a previsão do tempo em cima, né? De terça até domingo, mostrando aqui chuva até quinta, depois melhora o tempo do domingo. Mas isso não me importa muito. Pra gente que pesca, o importante tá aqui embaixo, ó. Nessa barra aqui, ó. É aqui que a gente vai ver a condição do mar e a condição de vento e tudo mais, tá? Vamos começar aqui, ó. Agora são terça-feira, meio-dia, certo? Então aqui tem uma indicação aqui no meio-dia, que é o que tá acontecendo agora. Então a gente pode ver, tá dando rajadas de vento de 30 km por hora, que é o verde embaixo, com ventos de 16 km por hora. Previsão máxima de temperatura 20 graus e 0,6 milímetros de chuva, tá? Então isso vai acontecendo aqui conforme o dia. Como é que eu, por exemplo, se eu fosse pescar amanhã, eu vou vir aqui em quarta-feira, meu horário de entrada na água é mais ou menos 6 horas. Então eu já vejo que a condição de vento amanhã é um sudeste, certo? O vento sudeste de rajadas de 20 km por hora e vento de 10 km por hora. Estaria bom, razoável, depende da posição que você vai pescar, se é abrigado ou não, tá? Mas essa é uma condição aqui que já me propicia uma saída relativamente tranquila. Porém, eu tenho 2,9 milímetros de chuva, que vai começar aqui meia-noite e vai chovendo até final do dia. Então amanhã chove o dia todo com pequena chuva, uma garoa, né? Beleza. Agora o que eu faço, pessoal? Esse aqui é uma noção, já eu tenho noção de vento. Aí eu venho aqui embaixo e venho aqui em ondas. E é aqui que tem a minha preocupação pra essa pescaria, tá? Ele tá me dando uma grande ondulação, que pra nossa região aqui é grande, 1,2 metros, tá? Com o final do dia de 1,4. Por quê? É porque nós temos vento, pessoal. Nós temos o suel, né? O suel é a posição que vem, vocês podem ver aqui em cima, ó. É a posição que vem a ondulação, tá? Do lado que ela vem, então ela tá vindo de leste. E eu tenho um vento sudoeste que vai pra leste. Então vai subir a ondulação, ela vai crescer. Então isso é um problema pra gente. Eu gosto de sair da barra de Tijucos, que é uma barra muito perigosa, com no máximo 0,7, tá, pessoal? 0,7, se o vento for de sul, eu até saio até com 0,9, mas não é o caso, tá? Nós estamos com vento sudeste pra leste. E aí isso é um problema que pode levantar a barra, tá? Se a barra for muito seca. Mas isso são vários detalhes que a gente tem que se programar. Mas só pra vocês terem ideia aqui, então nós temos ondulação de 1,2, tá? Então é uma ondulação que pra mim a embarcação já é um pouco grande. E é uma ondulação que, se tiver vento, vai picar todo o mar. Se não tiver vento, é só ondulação, tranquilo, não tem problema. Mas é uma condição de risco pra mim, tá? Beleza. Eu vou voltar aqui pra previsão pra gente ir pra uma previsão boa. Eu sei que aqui, no sábado, a previsão é boa. Perfeito. Sábado, a previsão está sendo boa. Tenho rajadas de vento, vem de uma sexta-feira com rajadas de vento forte, tá? 40 e 50 pontos por hora. E no sábado fica tranquilo, 18, 17, 11, perfeito? E o vento, que é a de cima aqui, muito pouco vento. Então, essa aqui seria uma condição ideal. Vamos dar uma olhada na ondulação? Ondulação. Perfeito, ó. Aqui, ó, seria uma previsão perfeita pra eu sair. Eu tenho ondulações de 0,5 a 0,7, com vento. O vento tá um pouco estranho aqui, tá? Ele começa de sul, ele vem pra noroeste e depois ele vai pra nordeste. Mas vamos considerar que seja mais vento sul nesse dia aqui, tá? Então, eu tenho ondulação de 0,7 com vento sul, tranquilo. É uma previsão perfeita pra eu pescar o dia todo de vento bom. Domingo, a mesma coisa. E olha que legal, a tendência, ó. Eu tô vindo de uma ondulação de 0,8, pra domingo uma ondulação de 0,4. Isso quer dizer que o mar está acalmando. Então, com certeza, sábado e domingo será uma previsão excelente de pesca. Perfeito? Então, tá aqui, ó. Sábado e domingo, uma excelente condição de pesca. Então, é importante, pessoal, ver o que quando a gente vai sair. Vento, posição do vento, ondulação. E chuva, tá? Essas seriam as principais verificações antes da saída. O que eu faço também é o seguinte. Ultimamente, nos últimos cinco dias, devido a essa previsão um pouco louca que está tendo aqui, de muito vento e muita chuva, eu gosto de fazer o seguinte. Eu venho aqui e comparo as previsões. Nós temos quatro índices de previsão aqui, ó. O GFS, que é o primeiro aqui de cima, ele é o padrão americano, tá? O ECMWF é o europeu, que é o que eu costumo usar, que pra mim é o mais assertivo. Nessa semana ele tem errado, mas é o mais assertivo pra mim. O Icon, que é suíço. E o Matthew Blue, ele é mais pra quem faz parapente e voo, tá? Ele é feito pra altas atitudes. Então, os três primeiros aqui de cima, opa, perdão. Os três primeiros aqui de cima são os que eu utilizo. E se você for comparar aqui, ó, por exemplo, na terça-feira, por isso que eu tô falando que a minha tá errando, tá? O segundo aqui, ó, ECMWF, ele tá dando grande vento de leste hoje. Já o GFS tá dando pouco vento de sudoeste e o Icon tá dando pouco vento de sul. Então, esses dois têm acertado e o meu têm errado, tá? Mas é importante você olhar as três previsões justamente por isso. Você faz uma média entre as três. Então, aqui, teoricamente, eu tenho duas previsões boas e uma ruim. Então, se eu sair, provavelmente eu não vá ter problema, tá? Amanhã a previsão é boa, apesar da chuva. Quinta-feira é uma previsão boa em todas elas, apesar da chuva. Sexta-feira, ó, já marca duas previsões ruins. Então, já é um dia que não vai ser legal. Apesar que marca só depois do meio-dia. Então, dá pra pescar até meio-dia. E sábado, aí, começa a ficar bom, tá? Então, isso é importante também fazer. Avaliar as três previsões. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Pra quem quiser conhecer mais desse aplicativo, é bem interessante. Olha, eu tenho várias marcas, mas se eu quiser, eu posso pegar aqui, ó. Por exemplo, a região aqui do Enterprise, ó. Eu clico lá e eu tenho toda a previsão do Enterprise aqui, ó. Perfeito? Então, é assim que funciona. Eu consigo ver, vamos aproveitar aqui, ó. Vamos ver aqui, pressão, ó. Venho em meteorologia. Aqui eu tenho a previsão de pressão, ó. A previsão, no momento, é uma pressão de 1.020. Ela vai pra 1.022 amanhã. Depois, ela baixa pra 1.018. Chega até 1.013 na sexta-feira e volta a subir, tá? Então, eu tenho previsão também de pressão. Apesar que isso eu não observo tanto. Vamos pegar aqui o norte de Floripa. Vamos pegar outra condição. Vento. Ó, eu tenho toda a condição de vento, tá? De todos os sistemas. Então, assim, eu posso ter uma boa orientação quanto à minha pescaria. Beleza? É isso aí, pessoal. Não saiam com previsão ruim, tá? Se orientem bem com as previsões. O mar é muito perigoso. Valeu!